Fala galera, e aí? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Valorant, esse lindo FPS que a Riot fez pra gente. E hoje a gente vai estar fazendo um tour, descobrindo o nome de todos os spots no mapa Split. Exatamente o mapa aqui de vídeo-sociedade aí, e que tem... Quem ama, tem gente que odeia, mas enfim, a gente joga, né? Então vamos nessa, espero que vocês possam aprender, lembrando que se eu esquecer algum spot, deixa no comentário aí. E se tá chegando de paraquedas, se inscreve, deixa aquele joinha aí pra fortalecer, que é nóis, tá? Ajuda demais. Sem mais delongas, vamos partir pro vídeo. De início temos aqui a base dos atacantes, ou a base TR, base terrorista, né? Quem tem que plantar é a Spike. Pra nossa direita, nós vamos recorrer o caminho para o Bombsite A. Sendo que aqui a gente tem, o quê? O café. Esse cantinho aqui a gente chama de café. Aqui a gente tem o esgoto, que vai destinar ao meio, pra levar a gente pro meio, tá? No esgoto a gente tem um Nilba. Tá no Nilba do esgoto, é aqui. Aqui o meio, propriamente dito. A gente vai ver mais sobre o meio, já já. Vamos nessa. Chegando aqui na entrada pra A, a gente tem saguão, né? Aqui a gente tem a rampa. E aqui a gente tem a entrada pro Bombsite, de fato. Na rampa, a gente tem o quê? O jeito do cara ficar mocado. Tá mocado na rampa, tá aqui. Certo. Estamos aqui no Céu da A. O Céu da A vem até aqui assim. Aqui. Até aqui é o Céu da A, ok? Isso aqui também é o Céu da A, tudo. Isso aqui é o Céu da A. Aqui nós temos o rapel. Por que rapel, Churu? Por causa dessas cordinhas aqui, ok? E o rapel nos leva para o meio, onde a gente pode transitar entre os Bombsites e ou base. Certo? Então, isso aqui é rapel do Céu. Vamos partir pro Bombsite, propriamente dito. Estamos aqui no Bombsite A. Ok? Dentro do Bombsite nós temos o L, que é essa parte aqui. Esse L aqui, obviamente. E aqui a gente tem o local onde a maioria das pessoas planta, que é o que a gente chama de padrão. Plantou padrão. Plantou aqui, certo? Atrás dessa placa. Não recomendo. Essa placa vara demais, 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 demais. Porque você pode morrer enquanto planta ou enquanto desarma, tá? Não recomendo. Aqui a gente já chama de o que? Telos ou CT, né? Porque daqui em diante, tudo vai pro CT. Tudo aqui vai pro CT, ó. CT, CT. Aqui é o spawn da galera. CT, tudo CT. Até aqui, ó. A gente já chama de beco, mas vocês podem ver que faz parte da conexão do CT. Eu vou avisar que o cara tá entrando B, ele vem de sentido CT. Só que o cara vem daqui. Fechou? Voltando pro meio, aquela parte que a gente tinha visualizado, temos o meio aqui, o céu da B. Isso aqui é a entrada pro céu da B. E aqui o cara fica mortado, o meio pode ser nessa parte aqui da caixa postal, ok? ou correio, secretário de vocês. Entrada pro esgoto, tambor, por causa disso aqui. A gente chama isso aqui de tambor, no meio. Aí aqui é meio, tudo meio, meio, meio. E aqui continua sendo a base dos atacantes. Sentido B, nesse caso. Aqui a gente tem o que? O Nilba. Tá na garagem, na garagem, no Nilba da garagem. É aqui, isso aqui a gente chama de garagem. Carrinhos aqui, pá. Então, garagem, Nilba da garagem. E é isso. Aqui entramos no B, ali temos o céu. Cordinha da B, é isso aqui, tá? Cordinha da B. Fundo do Bomb, é isso aqui. Fundo da B, essa parte aqui, ou Nilba, né? Ah, tá no Nilba. É aqui que o cara vai estar. aqui é o local onde a gente faz o plant padrão, onde normalmente todo mundo planta o spike, é aqui, mas também não recomendo, muito ruim de plantar. Ok? Ó, cordinhas da B, céu. Aqui a galera chama de cotovelo, enfim, esse Lzinho aqui a galera chama de cotovelo, tá? No céu da B. E é isso, guys. Ó, vocês podem ver aqui, não tem nada demais, não tem nenhum segredo, nenhum nome esquisito. Tem como ficar mocado aqui também, tá mocado aí na esquerdinha. Por que esquerdinha? Porque o cara ali daqui, e daqui, né, velho? Então, esquerdinha aqui, o cara tá mocado na entrada do bomb, esperando a galera passar, ou fatiar. Fechou? É isso. Tem mais delongas sem enrolação. A gente se vê em breve, a gente se vê nas lives. Vou ficando por aqui. Fui junto. Tchau, 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 tchau.